Fala galerinha, estou aqui mais um vídeo e dessa vez eu vim mostrar pra vocês um novo jogo aqui que é, ele deve ser bem popular, que é o SPF Os blocos bem mais quebrados E aqui é o que os caras são muito bons jogando esse jogo Então eu tenho ficado bem ligeiro aqui pra quebrar Aí descer aqui, vamos tentar a sorte, ganhei o pulo extra, nossa esse pulo é muito bom Ai caí aqui, larguei Nossa, 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 nossa Ai ganhei galerinha, nossa Tinha uma ideia Opa, parece que alguém caiu, hein, não é por nada não Aqui tinha uma ideia galerinha Já sei como eu vou voltar a jogar Ah não, peguei na alça, que chato Na alça é muito ruim O cara quer time, depois que me derrubou ele quer time Fala se não é pra ficar com raiva Ou será que ele tá pedindo pro outro cara Não sei Só sei que eu tô subindo aqui Ih, 10 segundos de alça para todos os jogadores, que bom Ah não, pegou na alça em mim Seis, cinco, deixa eu contar aqui rapidão porque eu não quero nenhum problema comigo Quatro, três, dois, um, tudo de boa Nossa, o cara já acabou Ah, eu vou subir galerinha Ah, eu tô com náusea, mano Que chato Ai, 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 ai Ai, eu tô com náusea, eu tô com náusea Ai, 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 ai Nossa, já ganhamos outra, mano Nossa, temos que ficar ligeiro Ganhei Oxi, ganhei o que? A galerinha, eu tô com náusea, mano Que chato, essa náusea só acontece quando eu tô com ele Olha, o pior é que ela vai demorar Que chato Ai, meu, eu já, aí já parou, galerinha Vamos subir, né Ai, ai, sai, 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 sai Vamos aqui, galerinha Não podemos morrer O cara subiu lá a escada Ai, não, foi eu que montei Nossa, galerinha Agora eu não pensei, hein Parece que tem alguém por aqui, ó Vou quebrar tudo aqui que eu quero passar Não, o cara tá lá em cima Ah, não, não tá aqui Deixa eu subir aqui Ela é bem mais fácil de quebrar Parece que tem alguém, galerinha Deixa eu derrubar aqui Não, amor Deixa que a mãe pega Essa aqui é da vó Depois, depois Essa aqui você vai lá e leva pra vó A Nailinha amam a vó da vó Tá, depois Entendeu o que é depois? Depois Depois Essa é as minhas A Nailinha tá cagando Vamos aqui, galerinha Atrás dele Rápido, rápido, rápido Temos que ganhar Cai, que meleca Eu não acredito que eu fiz isso, né Eita Ela não quer quebrar Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim Ah, o cara tá saindo lá fora Vamos passar aqui Vamos conseguir, galerinha Ela tá bugando Para Tô de volta Vamos aqui de volta Automativa Ai, não quer que os outros passam Mas peraí Não quer quebrar, galerinha Olha Aê Nossa, que boom Deixa eu quebrar Antes que ele suba Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Ah, que meleca Ah, não Ele quer me derrubar, galerinha Que burro Ganhei, galerinha O turno de galera Sai logo O cara é muito boom Mano Cara, o cara agora foi muito burro Essa foi a partida Eu ganhei Tô aqui com 153 pontos Ah, não Você já parou de juntar? É, conto Aí depois Eu vou estar deixando Na inscrição O server Para vocês estarem jogando E entrando aqui, beleza? E Falou E fui Tchau Tchau Tchau